Eu nasci em São Gotardo, uma cidade próxima de 150 quilômetros de patrocínio, em 1929. Eu fiz em São Gotardo o meu curso primário. Com 10 anos de idade, eu terminei o curso primário. Eu, meu pai, transferiu para a nossa família, aqui para a patrocínio, nessa época de 10 anos atrás, quando eu tinha 10 anos de idade. Em 1940, então, veio a nossa família para cá. Família numerosa, nós éramos 10 irmãos, mudou todo mundo para cá em 1940. Chegamos aqui em janeiro de 1940. No primeiro ano que eu passei em patrocínio, quando eu completei 11 anos, eu não fui estudado. Família muito pobre, que não tinha recurso para pagar o colégio. Só existia um colégio aqui em patrocínio, que era o colégio Dom Lustoso, dos pais. E, então, em 1941, é que eu entrei para o ginásio Dom Lustoso. Meu tio, que o Zé Queiroz, que morava aqui em patrocínio também, nessa época eu já morava em patrocínio. O Zé Queiroz, o Zé Queiroz, era irmão da minha mãe. E ele, que a família era a única pessoa mais abastada e que tinha mais condição financeira. E ele é que propiciou o pagamento da mensalidade do colégio Dom Lustoso, quando a gente veio para cá. Isso em 1941, durante 41, 42, 43, 44, eu me formei no colégio Dom Lustoso. Em 1945, eu fiquei em patrocínio para fazer o tiro de guerra e trabalhar no Banco Comércio e Indústria, que é um banco que existia aqui naquela época. Trabalhei durante um ano e fui para Belo Horizonte para estudar. Fiz o alérgio científico em Belo Horizonte, em 1947, 48, 49. Em 1949, eu fiz o vestibular para a medicina, foi aprovado na Universidade Federal de Minas Gerais. E, nesses três anos do colégio, eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. Somente seis meses antes do vestibular de medicina é que eu parei de trabalhar para poder estudar. Porque eu estudava à noite, não podia trabalhar o dia todo, trabalhava oito horas por dia. Não tinha como, não tinha tempo para estudar. Então, seis meses antes, e nessa época também a minha família já tinha arrumado meus irmãos mais velhos. Já tinha, cada um já tinha seus empregos, suas atividades, que puderam custear a minha permanência em Belo Horizonte Durante esses seis meses antecedendo o vestibular. Com o aprovado, eu fiz o curso médico em Belo Horizonte e me formei. Entrei para a faculdade em 1949 e me formei em 1954. Logo depois da formatura, eu fui trabalhar em São Gotargo. Fiquei por lá quatro, cinco meses. Quando fui procurado lá, na época, pelo doutor Figueiredo e meu tio, que morava aqui em Patocino, para que eu viesse para cá, porque não tinha patologia, não existia laboratório, quem padecia naquela época. Eu fiz a especialidade de patologia clínica lá na faculdade, durante o curso. Então, eu vim para cá em 1955 e estou aqui até hoje com uns 58 anos de profissão. Durante esse período, seus tempos trabalhando na Santa Casa, Pertencei à diretoria da Santa Casa, fui superintendente, fui diretor clínico, fui diretor clínico mais de uma vez, mais de um mandato. E em 1984 a 1990, eu fui provedor da Santa Casa, durante seis anos. E depois que saí da provedoria, ainda fui diretor clínico mais de um período, novamente superintendente. Quer dizer, minha vida como médico foi toda ligada à Santa Casa, e isso aconteceu até cinco anos atrás, mais ou menos, em que eu me desliguei da Santa Casa e estou me dedicando no momento, desde 2002, a fundação e a instalação do Hospital do Câncer aqui em Patrocínio. Inclusive, o hospital, eu pus o nome do Dr. Figueiredo, que era o ideal nosso, quando eu era provedor, nós tivemos a ideia de instalar o Hospital do Câncer aqui em Patrocínio. Eu procurei o Hospital do Câncer, um filho do Dr. Brandão, médico, e um filho do Dr. do Sr. Gentil Nascimento, também médico, que trabalhava e trabalham até hoje na Santa Casa do Belo Horizonte, que são oncologistas. Então, eles me deram a ver da ideia, que era um negócio muito difícil, muito caro, a instalação, e que naquela época, em 1984, não tinha condição ainda aqui em Patrocínio, não tinha população, não tinha densidade demográfica que justificasse a instalação no serviço de oncologia. Eu até me arrependo até hoje, ter se demordido da ideia, que se eu tivesse continuado com a ideia, o negócio teria vingado, porque um caso semelhante, que é o de Barretos, o médico, uma cidade mais ou menos do tamanho de Patrocínio, o médico lá, o Dr. Paulo Prato, era oncologista e fundou o Hospital do Câncer lá em Barretos. ele morreu há uns 5 anos atrás e constituiu uma cidade do tamanho da nossa, uma população mais ou menos semelhante à nossa, e ele fez um hospital em Barretos, que é referência nacional hoje, um hospital espetacular e que atende milhares de pessoas. inclusive os pacientes de Patrocínio, até recentemente, todos que iam tratar em Barretos. ainda vão muitos. esse ano mesmo, em fevereiro, que eu peguei a estatística da curso de saúde, tinha duzentos e tantos pacientes em tratamento em Barretos. e na Barretos, todo dia, só uma barretia cheia de pacientes, para fazer consulta em Barretos, fazer exames, fazer tratamento, fazer quimioterapia, fazer hidroterapia, fazer cirurgia. então, é... Barretos constituiu hoje um centro, o maior centro de hematologia no Brasil, hoje, em Barretos, que está atendendo um aumento, agora em 2003, eles pretendem... estão calculando que vão atender cinco mil pacientes dia, lá. no momento, estão atendendo três mil e quinhentos pacientes, lá. então, a minha vida, a parte médica está resumida a isso. em 1957, três anos depois de formado, a minha formatura foi no dia 8 de dezembro de 54. no dia 8 de dezembro de 57, eu me casei, depois eu chamo a Marcela, de Conceição do Rio Verde, no sul de Minas, e começamos um namoro e tal, eu era estudante ainda no sexto ano, e casamos três anos depois da minha formatura. então, também estou com 55 anos de casamento. A minha família, inicialmente, era de Carmo, Paranaíba, minha mãe era de Carmo, Paranaíba. Meu pai era de Itajubá, e que mudou, e que para Paticínio, no século 1896, ele veio para Paticínio. e depois mudou para Carmo do Paranaíba, e ficou conhecendo minha mãe, casado lá no Carmo, em 1915. E a minha família, em questões políticas, mudou toda para Paticínio. saiu todo mundo do Carmo do Paranaíba. Então, a minha mãe era Heteróis, e meu pai Heteróis Siqueira. O meu sobrenome seria o cacique Heteróis Siqueira. Mas o meu pai registrou só com o cacique Siqueira. E hoje também já está restando muito poucas... Nós éramos dez irmãos, hoje nós somos só quatro. Eu sou um único... Minha experiência política, foi justamente porque em 82, eu era provedor da Santa Santa, e tinha sempre que estar pedindo coisas lá, principalmente junto ao Instituto, o SUS, não existia SUS naquela época, mas quando eu vim para Paticínio. Mas em 84, quando eu fui provedor, eu precisava de coisas para Santa Casa, e procurava os colegas lá que trabalhavam no INPS, para conseguir coisas para Paticínio. E não conseguia nada. Ah, nós vamos estudar e tal, tem o maior interesse em te ajudar e tal. Às vezes, a pessoa que tinha sido meu colega de turno, não tinha como me ajudar. Então, começando com o Figueiredo, eu falei, Figueiredo, estou com vontade de entrar para política, porque sem política ele não consegue nada com esses órgãos do Estado. Então, ele achou uma ideia muito boa, me ajudou na eleição, e eu me tornei vereador em 82. E entrei nisso com essa intenção mesmo, de facilitar e conseguir coisas para Santa Casa. E realmente consegui. Aí eu já ia a Belo Horizonte, procurava os deputados lá do partido, e comecei a conseguir as coisas. Inclusive, a construção, a parte nova da Santa Casa, o Romero Peróis era deputado da época, deputado estadual, e me ajudou demais junto ao governo do... Milton Cardoso, era do PMDB, eu também era do PMDB, e... consegui muitas coisas, inclusive um empréstimo da Caixa Econômica, para a construção da parte nova da Santa Casa. Então, a minha entrada na União Política, fiquei pensando só na Santa Casa, e acabei ficando seis anos como vereador. na época também eu fui... fui... é presidente da Câmara, mandato de dois anos. O... na época da minha eleição, foi a primeira vez, eu tava... eu já tava aqui em Paticina há bastante tempo, então já era conhecido, e... consegui uma votação muito boa. Na época eu... eu entrei para o político, o... Júlio Lias, também entrou junto comigo, e ele foi o vereador mais votado, então foi o segundo, feliz. Mas o pai dele já era político aqui, já era... tinha sido vereador, então... que era uma família bastada, que pôde fazer uma campanha melhor e tal, então... eu consegui o mais voto que eu na... nessa eleição. Em mil novecentos e... oitenta e... quatro, eu fui candidato a prefeito, e fui derrotado pelo... a Fran Amaral, que era... que já tinha sido prefeito aqui, no tempo da ditadura militar, tinha sido nomeado para aqui. E... então, nessa época, ele voltou para Patrocínio para ser candidato a prefeito, já na... na primeira eleição que houve, depois que... que aqui tinha sido considerado estrangeiro mineral, que o... 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 o prefeito era nomeado nessa época. A primeira eleição que houve, depois... terminou a... esse negócio de estrangeiro e do mineral, e que eu... concluí uma... o caso de prefeito, e fui derrotado. então... eu parei. E a parte política foi só essa. Uma... uma arte médica muito... muito... muito forte, né? Muito pouca coisa que eu... consegui fazer aqui pra... do Patrocínio. Doutora Cacir, qual o sonho que o senhor ainda gostaria de realizar? Olha, o que eu gostaria mesmo era ver o hospital do câncer, mas com a sede própria, o hospital pronto. Nós já temos um terreno que foi doado pelo... pelos netos... do... bisnetos do... do... do Sr. Enéas, os filhos da... da Emidinha, que era filha de Sr. Enéas, e os... a Emidinha faleceu. Ela com o marido, era num acidente de cálculo. Eles... têm... tinham quatro filhos, que moram todos em Brasília, e eles... e doaram... um terreno pra... que a gente possa fazer o... o hospital do câncer, um terreno muito bom, na região sul, onde é aquela fazenda do... do Sr. Enéas, terreno de 40 mil metros, quatro hectares, eu já tenho o projeto, e... tenho o sonho de... construção do prédio, né. Hoje, o hospital do câncer, é... o... João Batista... Tacheta, que é o... o... o nosso... o nosso presidente do hospital do câncer hoje, que eu dou aula lá apenas como diretor técnico. mas o... o... o meu sonho ainda, é ver se pelo menos inicie lá... a construção do... o hospital do câncer, aqui em Patuxim. Muito obrigada, doutora Cássia, pela entrevista, foi um prazer. Eu quero agradecer a oportunidade e... poder contar alguma coisa da... falar sobre o hospital do câncer, e falar sobre a Santa Cássia, a qual eu... eu tinha também um sonho, e... fiquei quase... concretizando, que era ter uma... um... um banco de sangue aqui oficial, aqui em Patuxim. E... cheguei a conseguir autorização do secretário para a instalação do... do... do banco de sangue aqui. Mas a parte... política, na época, não... não... não quis ajudar, e sem a ajuda da... do poder público... ficou... ficou enviável lá... a Hemominas... para poder trazer o... o banco de sangue. Mas nesse projeto, o hospital do câncer... como... o hospital do câncer... precisa muito de sangue... principalmente as cirurgias de... de tumores... é... precisa muito de sangue... e também no tratamento do... do câncer... uma doença que provoca... sempre muita anemia... nos pacientes... está no nosso projeto... a instalação de um banco de sangue... da Hemominas... dentro do hospital... já está no... o nosso projeto. Eu estou correndo quanto tempo? Já estou com 83 anos... e... às vezes eu pelo menos... terei a oportunidade... de começar... a... a construção do... do hospital do Câncer. Mas é isso. Obrigada. até aqui...